Juntos das frases, espiral de bloco, nós temos que resolver esse dilema que aparecerá na lousa. Coisas perigosas para se fazer no escuro. Muito bem, misture. Meu amor. Dani! Fala, Andy. O que você está fazendo? Não, eu estou vendo um novo clipe do Calypso. O que você está fazendo? Eu estou vendo um novo clipe do Calypso. No escuro?